Seja muito bem-vindo a mais um episódio do PodDoutor, o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Mais uma gravação maravilhosa pra você do PodDoutor, seu melhor podcast de saúde. Como você sabe, quem compartilha PodDoutor espalha saúde. Nosso propósito é levar pra você informação, boa informação de qualidade em saúde. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre confiáveis, nem sempre checadas. Então, o nosso propósito é trazer pra você informação boa, informação correta em saúde pra você, que nem sempre é da área de saúde, mas gosta, precisa, quer entender sobre o assunto pra cuidar melhor da sua própria saúde e das pessoas que te rodeiam, das pessoas que você ama. E como que a gente atinge o nosso propósito? Trazendo aqui os melhores profissionais de cada uma das áreas que a gente se propõe a debater. Então, já nos segue aí no YouTube, no Instagram, no Spotify, no Facebook, em todas as redes sociais, pra que a gente possa continuar levando a você informação boa. Hoje, a gente tem a honra de receber aqui doutor José Henrique, médico maratonista, com certificação internacional em medicina do estilo de vida, atende hoje na região de Alphaville. Muito obrigado pela sua presença, vamos bater esse papo sobre a sua especialidade, é uma honra tê-lo aqui, grande Zé Henrique. Beleza, obrigado Sidney, obrigado Mozes, obrigado pessoal. É um prazer poder estar aqui, dividindo um pouco com vocês aí, falando sobre a medicina do estilo de vida, que é uma coisa que me estimula muito, me inspira demais e poder trazer informação e levar isso pra vocês é muito importante pra mim. Seja bem-vindo, vamos tirar a informação do Dr. Henrique. Dr. Henrique, seja bem-vindo novamente. Como falado, Dr. Henrique, nós vamos conversar sobre medicina do estilo de vida. Medicina do estilo de vida, nós já conhecemos a medicina, sabemos superficialmente, quando falo sabemos, digo por mim mesmo, sei superficialmente sobre estilo de vida, mas diga um pouco mais, Dr. Henrique, por gentileza, como começou essa história de medicina do estilo de vida? A medicina do estilo de vida surgiu em Harvard em 2004. Ela surgiu de uma necessidade, tanto do sistema de saúde se tornar mais sustentável, quanto pela questão dos próprios profissionais de saúde e dos pacientes. Como que funciona isso? Foi visto que a gente vem num movimento crescente de aumento de doenças crônicas não transmissíveis, que seriam hipertensão, diabetes, AVC, infarto, câncer, que são todas doenças relacionadas com o estilo de vida. Então, 70% a 80% das causas de morte, se você pegar as 10 primeiras causas de morte da OMS, são causas relacionadas com o estilo de vida. E o que foi visto? Os custos de saúde subindo cada vez mais, então o sistema de saúde se onerando por causa dessas doenças, que muitas vezes o paciente fica muitos anos ali convivendo com comorbidades, usando gastos de saúde e não chegando efetivamente a uma melhoria efetiva de qualidade de vida. E esses números das 10 principais doenças serem acometidas pelo fato do estilo de vida? É o número dos Estados Unidos, mas pode levar para a população brasileira e para o restante do mundo? Sim, varia um pouco dependendo de país para país, no grau de desenvolvimento, mas em termos gerais, as 7 ou 8 principais causas aí são doenças influenciadas e relacionadas com o estilo de vida. O que entraria, o que englobaria, o que a medicina do estilo de vida trabalha? Ela trabalha seis pilares, que seriam nutrição, atividade física, manejo de estresse, sono, controle de tóxicos e relacionamentos. Então a abordagem da medicina do estilo de vida é o que? É trazer uma melhoria, uma promoção de saúde através de mudança de hábito e estilo de vida. Nós já tivemos diversos podcasts, diversos episódios, em todos, na grande maioria deles foi citado sono, atividade física, nutrição, manejo de estresse. Agora teve dois novos aí que foi, que é novidade para mim e para o Dr. Sidney também. Os dois últimos. Relacionamentos. E controle de tóxicos. E controle de tóxicos, né? Relacionamentos, explica melhor para a gente. Certo. Bom, de qualquer forma, dá uma pincelada rápida sobre todos esses seis. Certo. Mas falando mais sobre esses dois últimos. Certo. Então, resumindo um pouco, voltando um pouco na origem, né? Isso. Com relação aos gastos, né? O que a gente vê que acontece? Vem tendo uma diferença entre o, eles chamam de health span e life span. Health span seria o tanto de tempo que a pessoa vive com qualidade de vida. E life span é o tanto que ela vive, né? É a expectativa de vida geral. Cada vez mais as pessoas vêm encurtando o tempo de health span, ou seja, vivendo menos tempo com qualidade de vida e vivendo mais tempo. Então, tem um grande período aí de espaço que a pessoa vive sem qualidade de vida. E aí não faz sentido, né? E aí não faz sentido. Porque não adianta você ter uma vida, uma expectativa maior e ter os seus últimos, sei lá, X anos, 10, 15 anos com dor, sem poder fazer sua atividade, carregar seus netos, ir a uma festa, dançar com a tua esposa, etc. Essa é a ideia. Exatamente. Essa é a ideia. E esse X número de anos aí que o doutor Cid falou, comentou, a gente tem esse número de qualidade de vida versus expectativa? Tem estudo mostrando isso, eu não vou saber de cabeça, mas mostrando essa evolução, né? Que cada vez mais a população está vivendo mais, mas não significa que está vivendo com qualidade de vida. Hoje a expectativa de vida está em torno de 70 anos. Isso muda muito de país para país, né? Mas no Brasil está por volta nos 72, se não me engano agora. É. Poder molhar direitinho. Dá uma olhadinha aí, estagiários. Atual expectativa de vida Brasil e mundo, por favor, e me fala aqui depois. Porque é importante isso daí. Claro, claro. Esse estudo é muito importante, senão a gente poderia ir debatendo. A parte objetiva é essa, né? Pensar na idade. Mas volta lá, dos seis pilares, que isso aí é muito legal para quem está ouvindo entender. Então, nutrição... Certo. Uma frase que eu uso, só voltando um pouco nessa coisa, é a medicina do estilo de vida é sobre adicionar mais vida aos anos e não mais anos à vida somente. Perfeito. Olha que legal. Então, é muito interessante isso. Então, falando em nutrição, né? O que foi se visto e o que se coloca como uma dieta legal dentro da medicina do estilo de vida? Ou seja, um padrão nutricional que vai te promover mais saúde, vai diminuir o risco de desenvolvimento de doenças, seja doenças cardiovasculares, câncer, né? Seria uma doença que a gente chama de plant-based. Plant-based não seria uma dieta necessariamente vegetariana, vegana. Mas seria uma dieta com mais alimentos naturais, então mais frutas, legumes, verduras, fibras, o mínimo de alimentos ultraprocessados, uma certa limitação em consumo de carne vermelha, alternando com outras... Uma limitação, mas não uma proibição. Não. Não. De jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Até porque existem padrões culturais, existem outras questões envolvidas com alimentação, né? Mas sim, é se visto que excesso de consumo de carne vermelha se associa a desenvolvimento de algumas doenças, seja câncer de trato gastrointestinal, doenças cardiovasculares mesmo, e aí varia de pessoa para pessoa. Então, a dieta pregonizada seria essa. Uma dieta com alimentos integrais, fibras, produtos naturais, mínimos de industrializado, ultraprocessados, aditivos, corantes e tudo mais. Então, esse seria. E aí tem vários estudos, inclusive de dietas específicas, né? Uma dieta que é muito bem vista é aquela dieta do Mediterrâneo, que justamente é uma dieta plant-based que segue essa linha, né? Tem dietas específicas estudadas, por exemplo, para questões de saúde mental e tudo mais. Mas, em resumo, seria isso. Perfeito. Falando de atividade física, né? O efeito benéfico da atividade física. Aproveitando o momento, conta a sua história também, né? Você é maratonista, como começou, porque quem está ouvindo também é legal isso, né? Pensar, não, o doutor José Henrique é médico, mas aí deu tempo de virar atleta também, de ponta, porque parece que você está correndo maratona e teve classificações incríveis. Conta para nós essa parte da sua vida aí também, junto com essa questão do exercício dentro da necessidade de se ter uma boa qualidade de vida. Legal. Eu falo que dentro da medicina do estilo de vida, eu fui meu primeiro paciente, né? Você foi seu próprio paciente. É, fui meu primeiro paciente, fui ali... Eu já era antes de saber que existia medicina do estilo de vida, né? Eu sempre gostei muito de atividade física, então a minha história com a corrida começa, acho que, desde criança, né? Eu ia para a padaria, eu ia correndo. Eu ia para a padaria mais longe para dar tempo de eu correr mais. Então, foi uma coisa que eu sempre gostei do movimento, gostava de jogar bola. E aí veio faculdade, a gente muda um pouco o estilo de vida, o tipo de atividade, mas eu mantive a corrida, né? A corrida foi até uma inspiração de um colega de faculdade. Eu estava voltando de uma festa, de manhã, assim, né? E eu vi o cara correndo. Eu falei, caramba, meu. Eu era um cara que eu admirava pra caramba e tal. O doutor Márcio morava lá com a gente, com o doutor Giovanni e tudo. E eu falei, meu, eu acho que eu vou começar a fazer isso. E aí, na época, foi difícil, foi aquele negócio. Eu caminhava meio quarteirão, corria meio quarteirão e tal. E fui gostando. E isso tem quase uns 20 anos, né? Aí, alguns anos, eu comecei a participar de provas. Comecei a fazer provas mais curtas, meia maratona. E, atualmente, já corri algumas maratonas, igual você falou. Aí, tive alguns bons resultados, né? Você foi pra Dubai, você disse? Como é que foi o resultado lá em Dubai? Em Dubai, eu fui o segundo melhor brasileiro, lá na maratona, nos 42 quilômetros. 42 quilômetros. E, você falou de Miami, você foi o primeiro lugar na tua idade. Isso. Na tua categoria. Em Miami, eu fui o primeiro lugar na minha categoria nos 5 quilômetros. Na Califórnia, eu fui em primeiro na meia maratona também. E algumas premiações... E isso acaba te dando uma experiência incrível pra atender seus próprios pacientes. Sim. Porque a sua vivência é intensa na questão do esporte. Então, é inegável que a tua expertise é extremamente comprovada, né? Então, você pode levar isso pro teu paciente. E o benefício que você recebe disso tá na... Tá na cara. Tá na cara, exatamente. Exatamente. É isso é uma... A quantidade de gordura, a tua quantidade de gordura é quase... É igual, parece com a minha. É o inverso, né? Um zero a menos. A gente tem uma coisa que a gente fala, né? Na medicina do estilo de vida, assim, que é aquele skin in the game, né? Que é você vestir a camisa mesmo e fazer o que você prega, né? E tem estudos mostrando que médicos que fumam tem uma tendência menor em abordar sobre tabagismo durante a consulta. Médicos obesos ou em sobrepeso têm uma dificuldade em abordar esse tema, né? E até a adesão do paciente. Igual vocês falaram, ah, você transmite isso. Porque é uma coisa que realmente faz parte da minha vida. Claro. Aproveitando esse momento até, você com certeza, como a gente tava falando, a sua porcentagem de gordura é minúscula. A minha é muito maior. Mas isso não significa que eu não possa ser um praticante pesado de exercício, né? Então, você que tá acima do peso, não significa que isso deva te afastar dos exercícios, correto? Então, é muito melhor você não ser sedentário. Claro que é melhor você ser magro e atleta. Mas se você tá acima do peso, não pare de treinar também. Isso é importante. Então, ser sedentário é péssimo. Então, idade, cor, tamanho, peso, não impede você de praticar atividade física, correto? Correto, exatamente. E aí, praticar, tentar correr atrás da dieta, que as coisas andam juntas. Mas a prática do exercício não deve ser abolida só porque você tá um pouco acima do peso, ou muito, não importa. Não precisa ser magro pra praticar exercício. E também o Dr. José Henrique, você não é profissional, na verdade, não chega a ser um atleta profissional. Não ganha com isso, porque o profissional é quando ganha com isso. Mas é um atleta, é amador, na verdade, mas de alto nível. Mas não importa também o nível que você vai praticar o exercício, só pratique. Isso já vai te trazer um benefício incrível, correto? Sim. Isso é uma coisa que eu sempre trago. Eu expus esse lado aqui do sucesso, da coisa que dá certo. Mas eu tenho minhas dificuldades, tenho coisas que eu não me adapto muito bem. E eu acho que dentro da atividade física é isso. É você se encontrar, ver o que faz mais sentido pra você e manter esse ativo. Tá ali praticando, independente de qual é uma dessas características. Você achou na corrida, boa. Eu achei na corrida. Mas outros podem achar na natação, na bike. E pode achar com 10 anos, com 30, com 50, com 70 anos. Exatamente. Pode achar no esporte específico, bola, basquete, futebol. Pode achar na musculação, não tem problema. Exatamente. O importante é se mexer. Exatamente. Não há luta, por exemplo, e assim vai. É. E considerando a atividade de exercício físico, tem algum protocolo 3 vezes na semana, 5 vezes na semana? É. A recomendação da OMS seria entre 75 e 150 minutos de atividade física moderada pra vigorosa. Por semana. É, por semana. Atividade vigorosa, 75. Atividade moderada, 150. Minutos por semana. É, entre 75 e 150, entre 150 e 300. Ou seja, daria ali uma média de meia hora por dia, de segunda a sexta, né? Incluindo duas sessões de fortalecimento ali no meio. Isso pode variar de acordo com a idade, grupos específicos. Não precisa começar dessa quantidade, vai evoluir aos poucos. Não, não. E isso é o importante. Encaixar na sua rotina, né? E o grande diferencial da medicina do estilo de vida é o quê? Porque assim, todo mundo sabe mais ou menos o que pode comer, como que pode, o quanto precisa se exercitar. É só jogar no Google. Jogou no Google, às vezes sai até um cardápio lá pra você seguir, uma inteligência artificial pra te auxiliar. Mas qual que é o diferencial da medicina do estilo de vida? É fazer como... é o como, né? É te ajudar a atingir esses objetivos. Então, a gente vai usar estratégias comportamentais, técnicas de comunicação, uma conexão ali com o paciente pra entender. E é uma medicina um pouco diferente do que a gente aprende na faculdade muitas vezes. Que é o quê? Diagnosticar uma doença e passar um tratamento. Ali, nesse modelo, né, fica uma hierarquia diferente, né? O médico tá acima, sabe o que é melhor e fala pro paciente. Então, o cara passa, ó, faz exercício físico, come isso, volta daqui seis meses. O cara não vai conseguir, não foi visto se a atividade é pra ele ou não. Fala, ah, entra na academia. O cara odeia academia. Não vai adiantar. Ou vai correr e o cara tem uma lesão no joelho. Então, a medicina do estilo de vida leva o quê? É uma parceria. Então, o médico e o paciente estão lado a lado, num processo de colaboração, pra tentar chegar numa ideia. E no final das contas, quem escolhe é o paciente, né? E aí, quando ele escolhe, ele tem autonomia. E se foi ele que escolheu, a chance dele aderir, de seguir, é maior. Perfeito. Então, falamos da nutrição, do exercício físico, terceiro pilar. Vamos falar de... Sono. Sono, vai. Vamos falar de sono. Sono é uma coisa que é muito, às vezes, subestimada, né? Principalmente na nossa sociedade de produção, né? Estude enquanto eles dormem, dormirem. Mesmo na faculdade, né? Na minha época, os estudos sobre sono eram mínimos, né? Hoje mudou muito, né? Hoje em dia, a gente vê. Seja dentro do contexto de esporte, né? Que, eventualmente, eu trabalho com atletas e a gente vê a diferença que tem quando o atleta começa a priorizar o sono. Né? Então, dormir melhor. Ele tem uma recuperação muscular melhor, acorda mais disposto, consegue treinar melhor no outro dia. Agora, uma... Quando começa a conflitar, ou a pessoa tem um dia que não consegue distribuir, por enquanto, muito bem feito, todas essas necessidades dela no dia a dia? Entre sono, dormir uma hora a mais, meia hora a mais, 30 ou 60 minutos a mais, e acordar 30 minutos antes para poder praticar um exercício físico, qual que é a prioridade? Dormir dá uma preferência um pouco maior para o sono, ou eu acordar mesmo cansado e fazer atividade física? Aí é complicado, a gente não vai ter uma resposta, uma receita de bolo. Vai variar muito de pessoa para pessoa, né? Porque, às vezes, chega paciente para mim que o cara acorda 3 horas da manhã para ir trabalhar e vai dormir, sei lá, 11 horas, meia noite. Nesse caso, não vai entrar nessa atividade física. Nesse cara, eu falo, meu, fim de semana você consegue, um horário que você tem... A gente tenta encaixar de algum jeito. Mas eu falar para esse cara acordar 2 horas da manhã, eu não estou me conectando muito com ele, né? Agora, uma outra pessoa que talvez acorde 6 horas para ir para o trabalho, ela dormir meia horinha a menos, acordar umas 5 e meia ali, fazer um treininho, talvez vai deixar ela mais disposta, a qualidade do sono dela vai ser maior. E uma coisa importante falar nesse momento é que ela só vai saber disso quando ela começar. Exatamente, é tentativa. Você está ouvindo, está falando, nossa, que absurdo. Não, não é um absurdo. Essa meia hora de treino por dia, depois que você pegar o ritmo, você vai nunca mais largar. Nunca mais largar, porque o seu dia vai ser diferente. Se você estava, no seu dia, trabalhando na nota 6 ou 7 e trabalhando, né, gente? É que, às vezes, estão pensando que a gente é muito Caxias e trabalha. Não, trabalhando, digo, no sentido geral, vivendo, né, seja a dona de casa, seja o jovem, o velho, trabalhando o seu dia, né, vivendo, convivendo. Aquela meia hora de atividade vai mudar todo o seu trabalho do dia. E o trabalho também, o trabalho propriamente dito, né? Então, depois que você aprender a usar essa meia horinha, esse treino, você não vai largar mais. Porque o que você falou agora, às vezes a pessoa que está ouvindo fala, não, como isso? É assim que é. Você vai, não está gastando meia hora, você está investindo meia hora, né, para poder melhorar o seu rendimento do dia a dia. É, e é bem isso, né? É um investimento e a pessoa vai sentir uma melhora, o sono dela vai ficar melhor, então ela vai descansar mais, vai acordar mais disposta, vai melhorar a saúde física e saúde mental. E não necessariamente ela precisa acordar às 5h30 da manhã, isso também a gente tem que individualizar. Por quê? Tem gente que tem um cronotipo que funciona melhor para o fim do dia, outros funcionam de manhã. Eu, para mim, funciona acordar cedo e treinar, para outras pessoas não. E eu chegar, por exemplo, minha esposa não é assim, se eu falar para ela acordar às 5h30 para treinar, ela vai falar, não, você está louco, né? Mas ela, no meio da tarde, se ela colocar uma rotina de treino para ela, funciona e tudo bem, né? Então é isso, mas ter a atividade física durante o dia é importante, vai melhorar a saúde física, vai melhorar a saúde mental, vai melhorar a disposição, humor, relacionamento com outras pessoas e vira outra pessoa mesmo, né? Então o sono é um dos pilares muito importantes, como já disse um outro colega que teve aqui, doutor Henrique Greenberg, sono é elixir da vida. Exatamente. Extremamente importante. Então três pilares, sono, nutrição, exercício. Vamos falar de manejo de estresse. Manejo de estresse. Manejo de estresse, né? O estresse está muito prevalente aí, né? Todo mundo, hoje em dia, muitas vezes fala, né? Que vive estressado, vive acelerado. O estresse, num todo, ele não é mal, tá? O estresse, ele tem seu efeito benéfico, desde que seja um estresse saudável, digamos assim, que vai te motivar, que vai te deixar disposto aí para atingir novos níveis, né? Agora, se for um estresse crônico, muito persistente, ou uma coisa muito aguda que você sente que não vai dar conta, pode eventualmente causar doenças, seja de saúde física, saúde mental. E aí precisa de ajuda para cuidar e manejar melhor isso, sem deixar transbordar, né? E aí quais seriam as estratégias para isso, né? A gente tem meditação, tem terapia, o próprio exercício físico entra nessa questão do manejo de estresse, hobby, lazer. Medicação, às vezes, também, ou não? Eventualmente, pode se precisar de medicação. Medicação de estilo de vida, às vezes você precisa lançar a mão de alguma, prescrever alguma medicação também. Exatamente. Só para também vocês não pensarem que é apenas, é só a questão da comunicação, do engajamento. Não. É uma medicina também tradicional, né? Se precisar, também vai sair com receita e por um tempo vai tomar medicação. E claro que ninguém quer tomar medicação para o resto da vida. Então, vai tomar por um tempo necessário, né? E depois, se conseguir manejar esses outros pilares, consegue, por exemplo, tirar a medicação. Mas, às vezes, é necessário. É importante dizer esse manejo do estresse, porque, justamente, eu busco uma meditação, uma terapia, uma medicação. Porque manejo de estresse não é acreditar ou segurar o que você sente em relação ao trabalho ou a tudo. Isso aí. É sim buscar ajuda e falar, peraí, não é manejar, segurar, travar e... Não, não. Buscar auxílio com o médico do estilo de vida ou outro profissional da área de saúde. Não, segurar é pior ainda. Pior ainda. Aí você está frito. Exatamente. Às vezes, a gente acredita que manejar é lidar propriamente com isso. Controlar, né? Não, é buscar ajuda. É controlar, mas junto com o profissional, né? Dividir. Não fique lá retendo esse estresse. Até também lembrei do outro colega que esteve aqui, do logista, doutor Leandro Teles, né? Ele falava que o estresse, a ansiedade, são o tempero da vida. Só não pode abrir o saleiro e derrubar ele inteiro, né? Que daí complica. Um abraço, doutor Leandro, nosso amigo. Então, quatro pilares, quinto pilar. Relacionamentos, né? Que a gente tinha falado. Esse era o sexto. Quinto vai lembrando, mas vamos para o quinto. Então vamos para o quinto, vamos para o quinto. É tóxicos, né? Que a gente falou. Esse relacionamento deixa por último, porque achei demais. Legal. Então é, qual que é a palavra? Controle de tóxicos? É controle de tóxicos. Que seria o quê? A gente evitar tabagismo, por exemplo. Então, controlar substâncias tóxicas que vão fazer mal para a tua saúde. Algumas pessoas expandem isso um pouco. Relacionamentos tóxicos, situações que podem ali estar intoxicando sua vida de alguma forma. Mas em termos gerais, a gente fala mais em substâncias. Álcool, o tabaco, drogas ilícitas, drogas livres. Sogra, não. Não tem cadeira. Mas então, cigarro, drogas, álcool também. Álcool também. Lembrando que a gente, com certeza, não há limites seguros para nenhuma dessas substâncias. Então, se alguém te falar diferente e está falando bobagem, a gente sabe que é difícil tudo isso, mas procure ajuda. Não tem dose segura de cigarro, não tem dose segura de álcool. Se alguém te falar, é mentira, obviamente de drogas ilícitas menos ainda. Mas esse então é o controle de drogas. Controle de tóxicos. Então não usar nada disso. Deixa eu fazer uma pergunta dentro desse controle de tóxicos, que talvez vai entrar na nutrição, mas a gente não falou. Tem muito vídeo rodando, né? Vi na internet, doutor Sim. Fala, vi na internet e já se prepara que é... Mas isso é algo que todos nós sabemos, mas a gente não citou aqui. O açúcar acaba sendo tóxico. Não o açúcar extraído do mel, de uma fruta. Mas sim o açúcar refinado e toda a produção industrializada. A medicina da qualidade de vida, do estilo de vida, ela faz esse manejo porque estamos numa geração, pelo menos eu falo por mim, e pelas pessoas que me rodeiam. E por muitos casos que já conversamos por aqui. O açúcar está em alto. É também controle. Alguns pacientes chegam reclamando, falando que do açúcar, da necessidade de comedores, cada vez aumenta. Sim, sim. E normalmente uma pessoa que está estressada, que está se exercitando, ela vai buscar realmente esses alimentos que vão dar uma sensação ali de euforia, e o açúcar entra nisso, né? Consumo de doce, a gente tem muito paciente que tem isso, e a gente vê muitas vezes uma apelação, às vezes até da parte comercial de alguns lugares, né? Adoce sua vida e um baita doce bonito lá na... Inclusive tem um vídeo interessante do doutor Arthur Danilo, ele estava numa viagem fora, num congresso, e uma doceria gigantesca, assim, com várias mensagens, trazendo ali para incitar o consumo de doce e de açúcar, né? E realmente não é uma coisa para se consumir de forma deliberada, assim. Mas é um problema que existe e cada vez mais aumenta. E principalmente em gerações novas, né? A gente vê crianças aí, muitas vezes, com um consumo muito inadequado em cantina de escola, os próprios pais, às vezes, por facilidade. Então é uma coisa que a gente tem que trazer para a gente, e para essas gerações novas, um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Um equilíbrio. Não é proibido, mas também não dá para fazer uma liberação, como já foi há tempos atrás, que não tinha, assim, muitos estudos, e muitas vezes pais e mães sem saber acabavam liberando demais. Então até pode, mas tem que ter um bom controle sobre isso, um equilíbrio. É igual o álcool, você falou. Realmente não existe dose segura para consumo de álcool, né? Mas a gente releva tudo. Por quê? Por exemplo, uma pessoa, uma professora foi dar aula para mim sobre álcool, justamente. Ela estava falando o caso dela, né? Então ela falou toda essa teoria, e ela falou, minha filha estuda fora e veio me visitar. Eu, meu esposo e ela abrimos uma garrafa de vinho, fomos, tomamos, conversamos. O bem que aquilo fez para ela, com o mal que fez, é colocar na balança e ver o que faz. Mas é uma bebida eventual. Eventual. Eu acho que tem vários aspectos a serem considerados, muito importantes sobre isso, porque a barreira entre o uso social e essa bebida que você falou, entre a mãe, o pai e a menina, e um vício, é curta essa barreira. Eu conheço várias pessoas, incluindo colegas, que numa brincadeira dessa, de começar a beber vinho para poder se socializar, ela teve uma transformação e passou a ser doença, né? Ou seja, transformaram-se em realmente alcoólatras, adictos na bebida. Então é um assunto super delicado. Jamais o médico vai prescrever ou orientar para que a pessoa use doses, uma colher de sopa que seja... Se no passado era uma dose de vinho no almoço? Tem essa lenda, mas assim, o médico não pode estimular nunca, isso não vai. Porque às vezes, talvez você pode ter algum estudo que diga que o vinho pode fazer um bem para tal coisa, mas faz um mal para muitas outras. E cada pessoa é de um jeito. Então não dá para estimular o uso de álcool de jeito nenhum. Então, quando você fala de controle de drogas, o álcool certamente é uma delas. E é claro que a indústria, a indústria vai falar, use moderadamente, no cigarro vem lá as pernas tudo necrosada, e o cara lá com disfunção erétil e o outro com câncer, mas a empresa tenta driblar tudo isso. A gente teve aqui também um podcast sobre tabagismo, e o número que foi dito aqui pelo profissional de pessoas que são dependentes de nicotina no mundo é impressionante, 17%. Eu sou ex-fumante. Eu sou ex-fumante. Fumei por quase 30 anos, parei uns 10 anos. E a indústria me capturou. Como pode capturar você? Então toma cuidado. Cigarro, por exemplo, é uma tragédia. Uma tragédia. Então dentro desse controle de drogas, o cigarro também é uma delas. E hoje em dia tem os vapes, né? Que estão pegando essa geração nova e parece inofensivo, mas é extremamente... Demolidor também. Quando teve esse episódio sobre o tabagismo, um monte de comentários sobre o vape. Falando bem do vape. A gente não trouxe ainda para falar ninguém sobre vape, vamos pensar aqui para trazer, mas é bem lembrado, doutor José Henrique, O vape, além de ter a nicotina, que é a droga que vai causar dependência química, tem muitas outras substâncias que ainda não são nem estabelecidas. Porque como não é regulamentado, a indústria do vape ainda nem precisa colocar lá se tem 400 tais substâncias. Então não se iluda. Já existem doenças pulmonares catalogadas, relacionadas ao vape, acontecendo em pessoas jovens. Então não se iluda. Vape, cigarro, narguilê... Narguilê é o que fala, né? Acho que é. Tudo na mesma linha. Tudo na mesma linha. Não se iluda. Exatamente. Muito bem. Sexto e último pilar... Os relacionamentos, né? Então tem um estudo de Harvard, é o maior estudo que eles têm de acompanhamento, acho que vocês já devem ter visto, né? Que eles acompanham pessoas aí, acho que há mais de 50 anos, né? Já foram gerações, mais gerações. E foi-se visto o que fazia as pessoas mais felizes e satisfeitas com a vida, né? E eram relacionamentos. Relacionamentos saudáveis, relacionamentos... Relacionamentos amorosos, nós estamos falando. É, relacionamentos em geral, pessoas, amigos, familiares, um casamento, desde que seja um casamento onde tenha uma relação positiva. Então o ser humano, ele foi feito para se relacionar. A gente vê cada vez mais a importância dessa sensação de pertencimento. Inclusive no Japão, eles têm uma blue zone lá que chama Okinawa, né? Blue zone são regiões do planeta onde observa-se um grande número de centenários e eles foram estudar, né? O que que essas regiões tinham que as pessoas viviam tanto e com tanta qualidade de vida. Então tem acho que 5, 6 regiões. Uma é na Califórnia, em Loma Linda, uma na Costa Rica, uma na Itália, uma na Grécia e essa do Japão. Então os japoneses eles já são longevos, né? Já tem essa tradição, né? Só que o pessoal de Okinawa, eles são considerados imortais do sul. De tanto que eles têm uma longevidade alta. E lá não é um lugar onde tem ressonância, ultramoderna, tem as últimas farmácias, academias e tal. É o estilo de vida natural das pessoas ali no dia a dia. Então, a forma com que eles se locomovem, o plantar... E eles têm uma comunidade que chama Moai, que é o quê? São comunidades de amigos, onde eles se ajudam, até de forma financeira. Então eles têm encontros regulares e eles se ajudam. E qual que é a sensação de percepção que isso traz de saúde e de bem-estar para eles? Tanto saber que tem alguém que eles podem contar, isso dá uma sensação de segurança, quanto saber que eles são importantes para outra pessoa. Então essa sensação de você ver que você importa para o outro, que você está ali, também é associado com a longevidade maior, com a sensação de bem-estar, de satisfação com a vida. O efeito inverso disso a gente viu recentemente com a pandemia. O isolamento. O isolamento. Exatamente. Isolamento, solidão, sensação de falta de pertencimento. A pessoa acaba se isolando cada vez mais. O abraço, o toque, o olhar no olho, a conversa, visitar a família, comer um bolo. Exatamente. Isso é extremamente importante e é um pilar que a gente tenta trabalhar. Lembrando que eles são todos interligados. Então a pessoa dorme melhor, ela acorda mais disposta, treina. Se ela treinou o apetite dela e a disposição para ela, às vezes, consumir um açúcar, um alimento mais assim, às vezes diminui, está menos ansiosa, se relaciona melhor com a família e a roda vai girando, de certa forma. Esse é o cenário ideal. Os seis pilares, todos eles equilibrados, podemos dizer que como se fosse uma roda da vida, você tem suas prioridades e a sua entrega de cada uma delas, que acredito eu, por experiência, a cada decorrer da vida, uma pode estar maior, outra menor e assim, vai o manejo. E algum caso que chegue, com todas essas áreas confusas, como que é a primeira consulta? Como que é essa conversa com esse paciente, com o cliente? A gente primeiro entende qual que é o cenário dele. Eu uso, inclusive, uma ferramenta para fazer esse diagnóstico do estilo de vida. Então a gente usa questionário validado e tudo para ver de forma mais objetiva como está. Porque a percepção dele pode ser diferente do resultado do questionário. Exatamente. Ele acha que ele está ansioso por falta de relacionamento, mas na verdade pode ser sono. Exatamente. A primeira vez que eu fiz uma avaliação desse tipo, eu olhei e falei, caramba, tem um monte de coisa que eu precisava melhorar que eu não tinha consciência. Para mim, pô, sou saudável, sou atleta, como bem e tal. Eu olhei e falei, caramba, isso me fez mudar várias coisas na minha vida. Por quê? Porque eu tive consciência. Então a ferramenta serve, primeiro, para trazer consciência para a pessoa. Segundo, para a gente estruturar um processo de mudança e acompanhar a evolução. E aí vai variar de pessoa para pessoa. Ver o que é importante ela mudar ou não. Então dentro da medicina do estilo de vida, a gente usa uma coisa que chama modelo transteórico da mudança. Que é o quê? Ele pega os estágios de mudança que a pessoa pode estar. Então ela pode estar em uma pré-contemplação, ou seja, aquilo lá não é nenhum problema para ela. E aí a gente tem que trabalhar a informação para essa pessoa chegar em uma vontade de mudar. Não adianta um cara que não quer mexer no cigarro e falar, para de fumar. Eu vou estar batendo, o cara não vai nem voltar na consulta. Sim, vai até ficar chateado com você. Chateado. Mas quem se propõe aí no médico, não para cuidar de uma doença, mas sim cuidar da qualidade de vida, essa pré-contemplação, que é a fase anterior de uma receitação, acredito eu, ele tem uma abertura um pouco maior para ouvir. Sim, sim. É o paciente mais fácil para ser trabalhado. Sim. Se ele não foi arrastado pela esposa... Exato, também tem esse cara. Porque às vezes o cara chegou... O que você está fazendo? Ou pelo marido. É. Ah, meu cônjuge me trouxe aqui. Não sei por que eu estou aqui. Beleza. E a gente vai trabalhar também. É um paciente mais desafiador, porque aí você vai achar o ponto que aquela pessoa... Justamente o que você falou. Se a pessoa procurou o médico de estilo de vida, tem alguma faísca ali de que ela quer melhorar. Então, a gente vai ver... A gente nunca vai mexer em todos os pilares de uma vez, porque isso é muito difícil, né? Então, a gente tenta selecionar um ou dois por vez para trabalhar. Então, se a abertura da pessoa está melhor para começar a se exercitar mais, vamos em cima disso. Porque como a gente falou, os pilares são interligados. Então, às vezes, ela começando a se exercitar, ela vai se alimentar melhor, e de repente a gente chegou no cigarro, que no começo ela não tinha nenhuma abertura. Por quê? Está ansiosa, está com um monte de coisa. Se você tirar o cigarro dela, naquele momento, a gente vai sempre trazer informação. Isso que é importante. Todo mundo tem um pouco para melhorar. Sim. Então, procurar um profissional para ajudar, mesmo os melhores que já acham que estão com todos os seus pilares aí em ordem, mas sempre tem alguma coisa para melhorar. Para ser monitorada, melhorar um pouquinho. Então, se não é a nutrição, é o relacionamento, ou é o exercício, sempre dá para melhorar. Exatamente. E aí, às vezes, a gente chega no que a pessoa não queria mexer através da mudança nos outros, né? E sempre trazendo informação, né? Para que a pessoa avalie aquilo lá. A frequência quando alguém está com algum tipo de problema de saúde, do coração cardiologista, pode ser uma vez ao mês, uma vez a cada seis meses, uma vez no ano visitar o médico. Qual que é a frequência de consultas e a relação médico-paciente? No caso da medicina do estilo de vida. Certo. Pode ser maior. É. Varia um pouco de pessoa para pessoa, acho que de profissional para profissional. Qual que é o modelo que eu venho tentando usar comigo? Consultas aí a cada três, quatro meses, tá? Consultas maiores. Mas eu tenho um acompanhamento com o paciente através de um contato mais diário. Esse é um grande diferencial. Uma abertura do WhatsApp. Por quê? Uma coisa é eu falar para ele, ó, vamos fazer um planejamento. Tá, dei toda a atenção, ouvi, fizemos um planejamento para o cara começar a se exercitar. E no meio do caminho, na primeira semana, o cara tentou e viu que ele não consegue aquilo. E a consulta está só para daqui três meses. O cara vai ficar meio perdido sem ter com quem conversar. Então eu abro o WhatsApp, tenho essa proximidade com os meus pacientes. Se precisar, a gente vai, treina junto, conversa. Então eu tenho essa abertura. Porque eu vejo que eu tenho um resultado melhor, o paciente se sente mais acolhido, né? Então eu acho que essa atenção me ajuda a ter um resultado melhor. E me ajuda a ter mais satisfação. Porque eu buscar medicina de estilo de vida, ela veio no momento que eu estava passando por um burnout. Você mesmo passando por um burnout? Sim. Olha melhor sobre isso, vamos lá. Cerca de um ano. Você estava ficando esgotado. Totalmente esgotado. Na vida, não só no trabalho. É, principalmente no trabalho, mas reflete, né? É um dos fatores mais, assim, importantes dentro do esgotamento. Eu até concordo. O burnout acaba sendo, a definição é do trabalho, mas é multifatorial. Então você estava se sentindo esgotado. Aí que você procurou, então, essa especialidade. Exatamente. Conta pra nós sobre isso. Então eu tenho aí 12 anos de formado. Uma atuação bem em setor de emergência, UTI, parte de gestão, tudo mais. Veio pandemia, um monte de desafio. E eu comecei a sentir uma falta de propósito com a medicina. Com aquela atuação de chegar a pessoa ali num estágio eventualmente mais crítico, mais avançado, de saúde. Você tomar as medidas ali, mas, sabe? Não senti tanta... Tanto prazer, né? É, eu fui perdendo o prazer, realmente. Fui perdendo o brilho. E aí até pensei em fazer outra coisa da vida e tal. E falei, ah, vamos pesquisar. E o primeiro podcast que eu vi falando de medicina e estilo de vida, eu falei, caramba, meu, é isso que eu quero fazer. Isso tem um pouco mais de um ano aí. E aí eu comecei a estudar, me aprofundar, comecei a fazer após, comecei a atender meus pacientes. Tô dentro de um ambulatório no IPQ, que a gente trabalha mudança de hábito e estilo de vida através de... Qual é esse ambulatório? É, chama PROMEV. Mas aonde é? É, dentro do IPQ, no Hospital das Clínicas, né? Ah, Instituto de Psiquiatria lá do USP. Isso, da USP, tá? Então é um ambulatório, tem o doutor Hermano, doutora Renata e doutora Arthur, que estão à frente do projeto. É um projeto multidisciplinar, onde a gente desenvolve melhoria de saúde mental através de mudança de hábitos e estilo de vida. Em dezembro a gente fez um congresso de três dias lá, um congresso internacional falando sobre isso. Foram três dias, assim, sensacionais. A gente quase não falou de remédio, tudo baseado em evidência e tal, de controle mesmo e tratamento de transtornos de saúde mental, as evidências de como o estilo de vida influencia. Então foi bem bacana e é uma coisa que me dá essa vontade de falar, de trabalhar e ver o resultado dos pacientes mais efetivo, ter essa proximidade e tudo, me ganhou aí pra estar atuando novamente com a medicina. E estaria dentro de você mesmo, falou, no sexto pilar, que é o relacionamento. Exatamente. E você mesmo quando trabalha, né? Então você, eu sei que conheço o teu trabalho em UTI, em emergência, um brilhante médico, mas você não estava com o seu relacionamento bem organizado na sua cabeça, né? Então isso, dentro da medicina, te trouxe esse equilíbrio e te levou ao estilo de vida que você estava no exercício, estava ótimo na nutrição, todos, mas um pilar que não está bem equilibrado pode atrapalhar tudo. Que história interessante. E aí então você hoje, aí você se formou, se atualizou, hoje tem certificação internacional e com isso, você continua atendendo ainda a parte de emergência, o resto, mas está também junto na parte de atender no estilo de vida e conseguiu fazer esse equilíbrio. É, é um momento que eu venho numa transição, inclusive esse mês eu consegui, eu não estou mais atuando no setor de emergência, né? Então agora eu estou dedicado mais a uma parte administrativa dentro do hospital e estou atuando com o consultório mesmo, né? Em Alphaville, atendimento online, juntando uma equipe multidisciplinar, porque a medicina de estilo de vida é isso, é multidisciplinar. Tem, pode ter o médico ali como gestor, mas é importante eu ter um nutricionista ali ao lado, um psicólogo ao lado, um educador físico, parceiro que entenda, que fale a mesma língua, né? Porque não adianta eu ter toda essa conexão com o paciente na hora que ele chegar para o treino não ter essa mesma abordagem. Então a gente tenta montar um time, né? Igual no Promev, é uma equipe multidisciplinar, pessoas muito competentes, educador físico, psicólogo, médicos de várias especialidades, para trabalhar realmente o paciente, porque mudança de hábito, mudança de estilo de vida não é um processo fácil, né? A gente falar do que tem que ser feito é uma coisa, Agora, isso se transmitir em resultado, em efetividade, em constância, aí é mais complexo. Então ter um time é extremamente importante. Por ter começado em Harvard, tem em algumas cidades em torno, ou até mesmo nos Estados Unidos, a medicina do estilo de vida, ela já está enraizada depois do estudo? Ou ainda está em fase de evolução? Acredito eu que esteja na frente do Brasil. Mas já tem profissionais qualificados e em certo número trabalhando com essa especialidade? Nos Estados Unidos é especialidade, em alguns países já é. Aqui no Brasil ainda não, está em processo de. Então a gente precisa de dados científicos na população brasileira, mais estudos, né? Mas o Colégio Brasileiro já está dentro desse processo aí, junto com o CFM, para ver o que vai ser, se vai ser especialidade, se vai ser área de atuação. É isso, a gente está falando da parte oficial, né? É uma especialidade, mas ainda não é oficialmente, né? Então é uma área de atuação, oficialmente não se encaixou em nada ainda, mas o atendimento é uma especialidade. Mas nos Estados Unidos já é. Já é, inicialmente. Então em pouco tempo deve você chegar para cá. Sim. E o movimento cresceu muito, assim, né? De 2004 para cá, a gente vê o número de inscritos, inclusive esse ano aqui no Brasil, a prova de certificação, essa prova internacional, teve mais de 100 inscritos, tá? Então, assim, são 100 profissionais novos, tanto médicos quanto outros profissionais da saúde, prestando uma prova. São provas diferentes, né? Tudo mais. É uma certificação do International Board of Lifestyle Medicine, que é, junto com o Colégio Americano e com o Colégio Brasileiro, uma certificação que fala que você está seguindo os preceitos. Porque, como vocês falam, né? Falar na internet, todo mundo fala, né? Agora, informação com evidência, com qualidade, a gente tem que saber ter essa curadoria para pegar as melhores informações. E acaba sendo um investimento a longo prazo para toda uma população. Quando eu falo toda uma população e até todos os interessados. Desde, né? Todos os interessados, mas os maiores interessados. Não, mas você está certo. Todos. Estado. indústria. É, tirando a indústria que vai perder. Eu esqueci. Não, mas aí também. Mas aí também tem. A gente tem que lembrar que o nosso último, a pessoa que a gente mais ama aqui é o paciente. Exatamente. É o ser humano. Por isso que eu falei o maior. A indústria vai vender menos. Existe a farmacêutica. Você tem razão. Esse é o olho que vai sair, aí um pouco, deve fazer um olho meio ia do cigarro. Exato. Mas o ser sai ganhando, o Estado sai ganhando, interna menos, o convênio sai ganhando, o bolso do pagador de convênio sai ganhando, a empresa sai ganhando. Então é isso, né? Como fala pelo Dr. Sinti, o principal, o primeiro é o paciente. Isso. Exatamente. Porque ele vai viver mais tempo com qualidade de vida e com propósito, fazendo o que faz sentido para ele, brincando com o neto, viajando, vivendo a vida com qualidade. Essa fala, a fala inicial. Não, não, essa é incrível. Exato. Fala de novo. Essa fala, eu estava para falar aquela hora que você não se manifestou também, se manifestou. Meu, como que é a história do tempo? É sobre adicionar mais vida aos anos e não mais anos à vida. Exatamente isso. E aí, gente, a gente já tem, a gente já está em 2024, acho que a gente já tem vida suficiente aqui sobre o planeta para a gente entender isso que você acabou de falar agora, por exemplo, da indústria. Desiste, está aí. Isso é uma questão da pesada, Moisés e José Henrique. Vocês acham que a indústria do cigarro está preocupada com quem está fumando e morrendo de câncer ou morrendo de pressão alta? Não está nem aí. Fala isso tranquilo. Você acha que a indústria que vende um anti-inflamatório está preocupada? Pelo contrário, eles querem mais inflamação, querem mais gente fumando, querem mais gente com AVC, vende mais gente com hipertensão para vender mais. A gente já tem, eu tenho mais de 50, já não falei isso até hoje, agora eu posso falar tranquilo. Isso é óbvio. Não é óbvio para você? Exatamente. É óbvio para você? Então, nós temos que falar sobre isso. E a medicina do estilo de vida vem para beneficiar quem? Nós. Você que está assistindo, você, as pessoas aí da sua família, você vai ter mais tempo para passar com os seus filhos, com os seus netos e ter uma vida melhor de relacionamentos. Então, isso não há dúvida. Vê se falou aqui, por acaso, sobre remédio. Claro, eu falei aquela hora do manejo do estresse, às vezes precisa. Mas a ideia é comportamento. Todo mundo pode mudar o comportamento sem nem gastar muito. A indústria vai ficar triste. Azar da indústria, às vezes. Ué, paciência. porque o cara que está lá, ele só quer vender o peixe dele. Doa quem doer. Isso não é justo. Não, aqui nós somos um canal de saúde que levamos informação e conhecimento. Nós falamos de sintomas, de doenças, mas também temos que falar principalmente de estilo de vida, de cuidado, de viver mais e melhor. E da informação que é o diamante e na prevenção. E esse tipo de informação é o maior diamante de todos. Porque é um diamante que não custa o preço de um diamante. E trouxe uma informação nova que em todos os podcasts não tínhamos comentado sobre isso, sobre o relacionamento. Sim, exatamente. Para uma vida saudável. Falamos de nutrição, de esporte, de sono, manejo de estresse, uso de tóxicos acaba, indiretamente falamos, mas de relacionamentos, a importância de lidar bem consigo mesmo com o outro se sentir importante para uma família, para uma sociedade, uma comunidade, isso foi excelente. E é, depois que você ouve, né? Fica óbvio. Fica óbvio. É, mas volta... Isso é muito maluco, né? Porque depois que a gente ouve, fica óbvio. Quando você falou do relacionamento, deu um sino aqui em mim, você também, né? Sim, nós dois sentimos. E você que está ouvindo aí também. E você também, sentiu isso, né, doutor, na primeira vez? Sim. Que recebeu essa informação? Porque a gente não espera, né? A gente espera essas mais tradicionais. E quando você ouve, você fala, caramba, é lógico. Porque quando você está, mesmo qualquer um, não importa se você é homem, mulher, jovem, você toma aquela lapada no relacionamento, você fica balançado. E mesmo que você seja durão, se é que dá para ser durão, se é que... E quando a gente vai ficando mais velho, Moisés, a gente vai descobrindo que alguns valores que a gente tinha eram meio cinematográficos, né? Não, e tudo bem. Não tem problema. Não tem problema. Esse negócio de ser durão. Então, mas mesmo sendo durão, às vezes você toma uma lapada relacionamente, você dá aquela balançada. Imagina na população em geral que nem às vezes é tão resistente assim, né? Então é super importante. Só fazer uma correção aqui, a gente estava falando do cigarro, eu falei do colega que falou do tabagismo, o doutor Nelson de Azelim. Estava tentando lembrar aqui o nome dele. Obrigado, doutor Nelson. Até a próxima também. E ele que esteve aqui falando sobre o tabagismo. Legal essa frase do doutor Sidney que ficou com uma espécie de um slogan para o pódio de doutor. Informação é o diamante da prevenção. Você trouxe uma informação que o doutor Henrique é demais. Foi a cereja do bolo de todos os episódios que falamos. Os relacionamentos dentro de uma qualidade do estilo de vida. Tem algum impeditivo em todos esses pilares para determinado tipo de pessoa? Exercício físico, sono, todos eles, é possível trabalhar na totalidade com todos os pacientes? Já pegou algum caso que falou, opa, esse aqui não vou mexer? Não dá para mexer. Nesse pilar. Nesse pilar. Eu acho que a gente pode usar estratégias diferentes. Então, atividade física para grupos especiais, por exemplo, um paciente que está em uma reabilitação cardíaca, uma gestante, dá para ser trabalhado, mas tem que ter certos cuidados. Um paciente com um quadro psiquiátrico grave ou em surto, a gente trabalha, mas com certa qualidade. Por exemplo, uma meditação, uma coisa mais assim para uma pessoa que tem um quadro assim, eventualmente pode ser contraindicada, mas existe uma outra forma de você manejar isso com outra terapia. Então, é buscar a estratégia e a individualidade de cada paciente para trabalhar aquilo. Lembrando que vai depender da abertura, da disponibilidade para estar mexendo. E todos esses seis pilares tem uma coisa também que não comentamos. Todos eles de graça. Isso. É o que eu falei, que é um diamante grátis. Exato. Exatamente. É isso que eu estou falando. É por isso que você falou isso, que a indústria fica lá. E isso existe até contas de quanto você investe em mudança de estilo de vida e o quanto que aquilo diminui de gasto, é o retorno do investimento para o sistema de saúde, porque a previsão de gastos até 2030, acho que era de 30 trilhões com saúde. E se você investir em estilo de vida, você vai conseguir diminuir esses gastos para chegar em uma sustentabilidade. A medicina de estilo de vida é sobre sustentabilidade. Tanto do planeta, a gente fala de saúde planetária, a forma como a gente consome, a forma como a gente vive, isso reflete na saúde do planeta também e na nossa própria e no entorno. É uma coisa tão óbvia que é relativamente simples. Procure ajuda nessa questão. É para todo mundo. É para todo mundo. Por isso que eu falei aquela hora que sempre tem o que melhorar. E por isso que eu fiz a pergunta. Isso é aplicado para todos? Isso, isso. Não. Quer dizer, é? Não tem limitação de idade, peso, quadro. Não, não. Para todos. Porque se você pegar o mais idoso, você consegue fazer um exercício leve, melhorar a nutrição, mexer em todos os pilares, no sono, vai ajudar todo mundo. Na pediatria, né? Diminuir tela, ajudar a se alimentar melhor, manter a criança mais ativa. Isso. Claro. Só lembrando, medicina continua sendo medicina. Exato. Muitas vezes será necessário, além de prescrever na própria medicina o estilo de vida, mas outros encaminhamentos, inúmeros encaminhamentos. Eu não estou dizendo que isso vai ser a panaceia, a salvação do mundo não é isso, mas vai ajudar muita gente. Procure ajuda, certamente vai ter muito benefício. Muito bem. E aí, Moisés, aprendeu bastante? Demais, doutor Henrique. Muito obrigado. Doutor Henrique, deixa pra gente uma mensagem final a respeito aí do seu trabalho, dessa sua especialidade, da sua área. É, eu acho que é importante isso que você falou, só concluindo, né? Claro. É importante sim, os avanços da medicina, as tecnologias que a gente tem, os medicamentos, são todos utilizados, é uma medicina tradicional, não é uma medicina alternativa. Então, se o cara está com uma deslipidemia lá, o colesterol alto, está se exercitando, está se alimentando, a gente não vai mantê-lo em risco e não vai ficar pensando se vai usar uma estatina ou não, tá? Então, a gente usa todas as ferramentas. Mas se você pegar os principais guidelines, se você pega de hipertensão, de diabetes, qual que é a primeira página ali? Mudança de estilo de vida. Só que o que a gente fazia na faculdade? Botava lá pra frente e ia ver farmacologia. Ia ver remédio. Então, a gente foi treinado pra isso, né? Porque é mais fácil. Você passa um remédio, não precisa conversar, não precisa ficar ali. O paciente também é mais fácil, ele recebe uma coisa, mas isso a longo prazo não traz saúde efetiva, né? Então, assim, agradeço muito, foi muito legal a nossa conversa. Fiquei bem feliz de estar aqui podendo falar sobre a medicina de estilo de vida, que é uma coisa que me inspira realmente. Convido os pacientes a conhecerem mais sobre a medicina de estilo de vida, irem aplicando na sua vida mesmo, aos poucos, né? Dentro do seu entorno, no seu ambiente familiar, uma coisa sustentável, então, aos poucos, nada radical, com acompanhamento médico, né? Vai fazer um exercício físico, passa por uma avaliação, vai começar uma dieta, vê se realmente é aquilo. mas buscar uma vida com mais propósito, com mais sentido, mais conectado com as pessoas que importam pra você. Convido os profissionais da saúde também a conhecerem a medicina de estilo de vida, então tem o Colégio Brasileiro da Medicina de Estilo de Vida, podem seguir meu perfil lá, arroba movimento mev, underline mev no Instagram também. De novo, de novo. É, arroba movimento underline mev, mev é medicina de estilo de vida. A gente traz bastante informação lá sobre essa área, a gente fala muito sobre estilo de vida, eu falo na prática sobre as coisas que eu faço, as dificuldades que eu tenho, né? Então, assim, a gente aponta aí, mas é o processo, né? E é isso, eu acho que é buscar realmente uma vida com mais sentido, com mais propósito, com mais saúde, com coisas que vão aumentar o seu tempo de vida com qualidade. Perfeito, precioso, como diamante. Doutor José Henrique, e sorte de todos os pacientes que o tem como médico. Obrigado, Moisés. Obrigado você que tá aí. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Valeu. Fora, doutor. Compartilhe. Espalhe saúde. Até semana que vem.